e olha galera ó ó a big ó menina então vai ó ó a pérola já tomou eu dou conta no banho lá ó e agora ó ó ó ó ó ó e ela sabe qual a tigelinha é dela em ó e olha galera olha ó o macsão quer descer também eles são um pouco mais acanhado mas de capa pra ele dessa também e a big tá jogando água por volta aí ó ó o novato acostumando ele também tá aprendendo aos poucos ele vai vai pegando jeito olha tem medo desse não também nem galera desce de costa ea virou isso, olha isso, quer ver, olha o novato vai, olha galera, quer ver que ele virou de costa pra descer, vocês vê que ele tenta virar de costa, ele tenta virar de costa pra descer, galera, o barato. O cheiro da vontade aí, né galera, olha como molha, molha tudo no chão, não sei se dá pra ver, mãe, tudo molhado, show, eles gostam, ó, tá aí a aula de passeio do Braddock do Mac, ali tá o relâmpago, e o relâmpago não toma banho na bacila, tem que dar banho no novo rifo nele, ó o Mac, todo desengonçado, ó, entrou, vai pro banho, meu garoto. Olha os dois juntos, galera, olha a coisa mais linda, esse não é, coisa linda demais, olha isso. hahaha chique. Qual é o segredo, galera? O segredo é esse, ó, passarinho bonito, saudável, tem que ter o bom trato, não adianta. Beleza? É isso aí galera, quem não for inscrito no canal já se inscreve aí, beleza? Se você gostou aí de ver os passarinhos aí, ó, se divertindo com água aí galera, já deixa o jóia, beleza? Esmaga o like aí mesmo. E é isso aí, se você não ativou o sininho ainda, que ativa o sininho pra assistir os novos vídeos aí do canal, beleza? É nóis, valeu, fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.